Boa tarde, bom dia, boa noite para quem esteja a ouvir a esta hora. Sinceramente estive atento a acompanhar a dia da visita do Sr. João Valenço à residência do músico Se Bem. Sinceramente falando, fiquei-me constrangido. A minha, ou seja, o meu descontentamento não vai só diretamente pelo gesto do Sr. João Valenço, mas como também para os fazedores de cultura, em particular os músicos do estilo Kuduri. É verdade que a nossa música, a nossa cultura está morbunda desde os anos 70, quando o acontecimento do caso 27 de maio, começamos a sentir o declínio total da cultura angolana, ou seja, da música em particular. Mas bom, falando-se bem, sinceramente, quero pedir aos músicos fazedores e particulares do estilo Kuduri, que no mínimo façam a mim, posso até, começando por este gesto simples, pedindo aos músicos, porque também é verdade que há pessoas ainda capazes, e temos visto nos comícios de algumas organizações políticas, em algumas religiões, tem-se visto que há pessoas neste país, em Angola em particular, que têm dinheiro, têm possibilidades que chegam e podem, muito assim, apoiarem o músico se bem. É muito triste o Sr. João Valenço, falo eu na primeira pessoa, o gesto que fizeste, a gente sabe que ele não passou de um aproveitamento político. É muito triste aos músicos, em particular, os fazedeiros do Kuduri. E também tem sido muito... Tem sido muito mal aproveitado o programa Tilar, ou sempre a subir, bem dizer, que é um dos programas que na qual o fundador foi o Seguém. Mas o programa é um programa que menos faz para o esclarecimento, ou seja, a informação do dia a dia do Seguém. É com muita tristeza, é com muita tristeza, tudo quanto tenho reparado no canal ou TV Palanca, o dia a dia da Dona Grelha aparecendo nas câmeras e uma vergonha de um governo que já anda a despido, emitindo aquilo pela sociedade, as crianças apreciando o dia a dia da Dona Grelha, fumar de amba com os amigos, a beberem barbaramente. E isso, para mim, como conservadores dos nossos princípios, para mim, isso tem sido fora do alheio. Por isso, João Lourenço, se na verdade não foi apenas um gesto de aproveitamento político que a tua visita, eu sei que o senhor tem uma agenda muito crescida, que no mínimo os teus direitores de gabinete, algumas pessoas ligadas ao partido maioritário, que também o Seguém, seus familiares, eu conheço muito, vou citar, porque é uma família muito extensa, que têm feito muito para o MPLA. A culpa, o culpado deste envenenamento, que hoje já se tornou a Dona, até as crianças sabem, o MPLA é a comitiva de Eduardo e Santos, os culpados da morte, da doença do Seguém, eu até trato de um morto vivo. Por isso, outro apelo para vocês, os apresentadores deste programa, tenham visto até aquele rapazinho, mais treitinho, em vez, até daqueles comentaristas que vêm lá, tem rapazes que fazem muita xaladice, falam um bocadinho do Seguém, mas é mais diretamente ao diretor ou responsável do canal 2 da TPA, em particular o programa Sempre a Subir. O que fariam mais e têm de fazer é um direito, é uma responsabilidade, porque se bem faz parte de todos nós. Eu, como o MC Cangila, falo na primeira pessoa, xaleno de ambas. Tchau. Tchau. Tchau.